No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um Google Workspace para a sua empresa. A plataforma Workspace conta com as melhores ferramentas Google de colaboração para a sua empresa. São diversos aplicativos de escritório em um só lugar, além das facilidades como criação de sites profissionais e e-mail com o arroba a sua empresa, tornando as tarefas do dia a dia ainda mais fáceis. Tempo é dinheiro. Com Workspace, antigo G Suite, você poderá priorizar o que é mais importante para a sua empresa. O restante das atividades são organizadas através de tecnologias de pesquisa e inteligência artificial. Além do mais, também é possível trabalhar de qualquer dispositivo, de qualquer lugar do mundo, mesmo que sua equipe esteja offline. E isso acontece através de ferramentas que melhoram a experiência dos recursos diretamente no seu painel. Produtos do Workspace Google Entre as ferramentas disponíveis estão o Gmail, Agenda, Meet, Armazenamento no Drive, Docs, Courants, Chat, Planilhas, Formulários, Apresentações, Sites, Admin Console, Vault, Endpoint e muito mais. Mas os produtos variam conforme o plano. Hoje o Workspace tem opções Starter, Standard, Plus e Enterprise. Como fazer um Google Workspace para a sua empresa? Há empresas que são Google Partner, como é o caso da OnCloud Solutions. Confira o passo a passo para adquirir seu Google Workspace nesta empresa certificada. Passo 1. Primeiro, acesse a loja oncloud.solutions.shop. O link vai estar na descrição. Passo 2. Na opção Plano, você terá três opções para contratar o Business Starter, Standard ou Plus. O Enterprise é dedicado para empresas com mais de 300 funcionários. Clique sobre uma das opções, confira os detalhes sobre as ferramentas e armazenamento disponível para o plano selecionado, e logo abaixo, escolha a quantidade de planos que deseja adquirir, 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 adquirir. Ou seja, para o número de funcionários que deseja proporcionar o Workspace. E clique em Comprar. Lembrando que os valores e condições estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio, depende do Google. Passo 3. Na próxima página, você estará no carrinho. Confira o produto selecionado, o preço, quantidade e insira o seu código de desconto, caso tenha um. Nós aqui do Como Fazer Fácil, temos um cupom de desconto bem especial para vocês. Ele vai estar na descrição deste vídeo, juntamente com o link para você acessar a loja do Oncloud. Vá até o fim da página, confira os valores e clique em Concluir Compra. Passo 4. Na próxima etapa, você estará na página de pagamento. Preencha um cadastro com o domínio de sua empresa, entre outras informações. E se for necessário, preencha uma observação sobre o pedido. Passo 5. Depois, selecione o modo de pagamento. Hoje é possível escolher entre Paypal, cartão de crédito ou transferência bancária. Clique em Finalizar Compra. Passo 6. Assim que o pagamento for compensado, o seu plano estará disponível para uso. Caso ainda tenha dúvidas de como contratar um dos planos do Google Workspace, Envie um e-mail para contato, arroba oncloud.solutions, para tirar todas as suas dúvidas. Lembrando novamente que o código de desconto para comprar o seu pacote, está na descrição deste vídeo. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho